Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Tá tudo bem mesmo? Tenho certeza? Eu fico muito feliz em ter vocês aqui comigo sempre no nosso cantinho mais lindo do mundo todo. Ó, no começo do vídeo já deixa o joinha aqui, tá bom? Isso é muito importante para que nosso canal seja divulgado para outras pessoas. Assim eles vão vir trabalhar junto com a gente. Hoje nós vamos fazer esse burrinho mais lindo do mundo todo e a gente vai colocar ele lá no nosso presépio do Natal. Se bora para o vídeo, então vem comigo! É, final de expediente, eu estou toda suja e sobrou massa. Um baldão aqui, ó. Eu estava fazendo uma coisa que não deu certo e aí eu não vou desperdiçar esse montão de massa aqui de cimento com isopor. Então vou aproveitar que esse aqui era uma girafa que eu ia fazer e então não vou fazer mais, vou fazer o cavalinho, né? Cortei aqui um pedaço, ó, dele e eu vou fazer a medida aqui, tá bom? Aqui tem 43 centímetros de comprimento e de altura tem 35, tá ok? Então vamos lá. A massa que eu estou fazendo é massa de cimento com isopor, que vocês sabem fazer, que eu faço para preencher. Acho que fica muito leve e muito bacana. Primeiro eu vou fazer aqui a parte de baixo. E aí A CIDADE NO BRASIL Vou dar uma volta aqui pra você poder ver. Aqui eu vou puxar as pernas ainda, aqui é a barriguinha, ó, o bumbum. É porque ele vai ficar viradinho pra cá, totalmente pra cá, as duas patas pra cá. Por isso que eu fiz as costas lisas aqui, igual eu fiz da girafa, né? Ele deitadinho de lado. O bumbum virado pra lá, a coluna. E a gente vai trabalhando nele amanhã. Pra fazer mais preenchimentos. Esse pedacinho de ferro aqui que eu cortei, eu vou prender aqui, tá? Porque aqui vai ser a cabeça e o focinho. Então eu vou prender aqui em diagonal. Vou fazer o preenchimento. Agora eu vou preparar mais massa dessa aqui. Vou fazer essa parte aqui da cabeça dela, tá? Porque a gente tem que esperar colocar um pouco, esperar secar, pra colocar mais preenchimento por cima. Artesanato é sem pressa, devagarinho mesmo, que vai dar tudo certo. Então eu vou preparar mais massa, a mesma massa de cimento com isopor, já volto. É bom que você tenha fotos, tá? Pelo menos umas duas, três fotos de alguns ângulos do cavalinho. Você vai conseguir ir olhando e modelando. O que você vai conseguir ir olhando e modelando. O que você vai conseguir ir olhando e modelando. O que você vai conseguir ir olhando e modelando. O que você vai conseguir ir olhando e modelando. O que você vai conseguir ir olhando e modelando. O que você vai conseguir ir olhando e modelando. O que você vai conseguir ir olhando e modelando. O que você vai conseguir ir olhando e modelando. O que você vai conseguir ir olhando e modelando. O que você vai conseguir ir olhando e modelando. O que você vai conseguir ir olhando e modelando. O que você vai conseguir ir olhando e modelando. O que você vai conseguir ir olhando e modelando. O que você vai conseguir ir olhando e modelando. O que você vai conseguir ir olhando e modelando. O que você vai conseguir ir olhando e modelando. Nessa massa aqui eu coloquei o crafinito para ver se trinca menos, tá bom? Vamos ver. É só cobrir toda a sua peça. 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 Tá? É só cobrir toda a sua peça. 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 aqui o pincel. cobrir toda a sua peça. cobrir toda a sua peça. cobrir toda a sua peça. é só cobrir toda a sua peça. 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 e até breve. tchau tchau. tchau tchau. tchau tchau. tchau tchau.